Vai! Vai! Já coloquei na janete meu chapéu, é destaqueu do céu, por eu ser um raqueiro. Igual a pedra de clavão, levadura, sai a normatura do raqueiro brasileiro. Assim pra ser raqueiro, ser raqueiro é bom demais, o ferrado é muito bom, ser raqueiro é bom demais. Vai! Assim pra ser raqueiro, ser raqueiro é bom demais, o ferrado é muito bom, ser raqueiro é muito mais. Já ganhei carro, ganhei moto, ganhei palão, a mulherada chama-se do tipo garanhão. Já passei no jornal e na revista, derrubo o boi na pista, pego o boi do maranhão. Mas se você é maqueiro, é bom demais, o ferrado é muito bom, ser raqueiro é muito mais. Se você é maqueiro, ser raqueiro é bom demais, o ferrado é muito bom, ser raqueiro é muito mais. Na minha mesa eu tenho risco e tem cachaça, a mulher vai beber de graça, o ferrado é muito bom, o ferrado é muito bom, ser raqueiro é muito mais. Na minha mesa eu tenho cerveja e tem cachaça, a mulher vai beber de graça, o ferrado é esse vaqueiro. Será que se diz? Meu sertão das capoeiras, do encoraja do vaqueiro Amigo do fazendeiro, que trouxe todo o seu gato Entra na mata fechada, para essa beca de mola Pulando igual uma bola, entra na mata fechada Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Me criei verde e menino, aprendendo com papai No burro cabra só cai, aquele que for subir Não quis no mundo sair, para não pedir esmola O mundo é uma gaiola, com uma porta escancarada Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola O tetéu anda um açude, canta para a natureza Digo com toda a firmeza, o nordeste é meu encanto A seca faz um espanto, mas isso não me amola Eu sou o pisco da cola, colado na minha morada Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Me criei verde e menino, aprendendo com papai No burro cabra só cai, aquele que for subir Não quis no mundo sair, para não pedir esmola O mundo é uma gaiola, com uma porta escancarada Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Minha dona é da manchada, e o sertão a minha escola Minha dona é da manchada, e a manchada, e o sertão a minha escola Vai! Pega do mar, sucesso pra vocês! Uhul! Bora! Leque-se-deus Leque-se-deus Quero que tu saiba, tu me deixando louco Como louco apaixonado, eu só pense de Mas sabe que te amo, e olha que carinho É tão charmosa, não seja tão orgulhosa Só quero que tu saiba, desde que eu te conheci Quando louco apaixonado, eu só pense de Me olha com carinho, me olha com jeitinho É tão charmosa, não seja tão orgulhosa Orgulhosa Me olha com jeitinho, é tão charmosa, não seja tão orgulhosa 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 Quero que tu saiba, como louco apaixonado, eu só pense de Sabe que te amo, me olha com jeitinho, é tão charmosa, não seja tão orgulhosa Só quero que tu saiba, só quero que tu saiba, desde que eu te conheci Como louco apaixonado, eu só pense de Me olha com jeitinho, me olha com jeitinho, é tão charmosa, não seja tão orgulhosa 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 Meu sonho é roubar um beijo de sua boca Maravilhosa E olha com jeitinho, é maior gatinho, é tão charmosa, não seja tão orgulhosa Orgulhosa Meu sonho é roubar um beijo de sua boca Maravilhosa Olha com jeitinho, é maior gatinho, é tão charmosa, não seja tão orgulhosa Oh, porração Vamos dançar porra, vamos embora Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Eu morro de amor por ela E ela zombando de mim Oh, mulher ruim Abel Brando Gravações Vamos simbora Vamos simbora Vamos simbora Uh, uh Leque se diz Leque se diz Maravilhoso no mar e a dança Simbora Uh Destruidora Queiroz Maravilhosa, bonita, perdão Tanto que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Morro de amor por ela E ela não vai nem aí Oh, mulher ruim Ela sabe que eu a amo Por isso me trato assim Tem coração levião E faz o que quer de mim Oh, mulher ruim Se eu pudesse esquecê-la Seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê-la Quando debocha de mim Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Oh, mulher ruim Outro que eu gosto dela Ela sem gostar de mim Morro de amor por ela, ela zombando de mim Ô mulher ruim Ela sabe que eu a amo, por isso me trata assim Tem coração leviano e faz o que quer de mim Ô mulher ruim Se eu pudesse esquecer, seria melhor pra mim Ou pelo menos não vê, quando der bocha de mim Ô mulher ruim Ô mulher ruim Esse é o forro aqui então Vai, sim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá Vamos lá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Eita, porração! Segundo! Eita, porração! Eita, seguro! Eita, porração! Eita, porração! Eita, porração! Eita, porração! Vai! Eita, porração! 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 Quanto mais tenho bom amor, quanto mais tenho mais eu quero Eu tenho a minha vida inteira pra te dar Quanto mais tenho seu amor, quanto mais tenho mais eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é bom pra te amar Todo tempo é bom pra te amar Todo tempo é bom, todo tempo é bom pra te amar Todo tempo é bom, todo tempo é bom pra te amar Eita porrazinho, se bora Eu sou do campo e a terra é no arado Onde o som da passarada, o banhão vem me acordar Sou o banhadeiro, o raqueiro da manada O peão lá da chamada, que nasceu pra campeão Apaixonado, corró no batilão Galopeiro do sertão, violeiro e cantador Vem na garuca, o meu alça marador Sou o raqueiro, apaixonado, baguleiro do amor O raqueiro, a boiador, faço peço de provisos Vão e presta o meu sorriso, para o homem chorador Deito na cela, puxando a calda do morro Depois eu conto a escola, o meu dia não é ruim Sou o raqueiro, a boiador, faço peço de provisos Vão e presta o meu sorriso, para o homem chorador Deito na cela, puxando a calda do morro Depois eu conto a história, todo dia, como é que foi Ô bicho, vai forró, xubá Valeu, moçados, foi a sequência dos raqueiros